Beleza, pessoal? Montagem do seletor da marcha, garfo e teste do câmbio Titan 99. Os vídeos estão na sequência completa na playlist. É só você acompanhar. Sempre tem o próximo vídeo na tela final. Nós vamos montar aqui primeiro a alavanca do posicionador da estrelinha, seletor da marcha, essa parte aqui, tem uma roldana na peça, vai aqui uma mola, o gancho da mola pega aqui a parte, tem um parafuso com flange que vai encaixar daqui, dessa posição, vai passar por dentro da mola, só que antes tem uma ruela de aço. Não troquem essa ruela por outra comum, tá? Uma ruela de aço que vai aqui no parafuso. Daí é só encaixar ele aqui, ó. Posicionando aqui, encaixar ele aqui. Antes da estrelinha eu acho bem mais fácil. A outra ponta da mola vai apoiar lá no fundo da carcaça. Conforme a gente for parafusando e posicionando o garfo, né? Para ele encaixar no meio do parafuso certinho. Empurra um pouquinho aqui para o lado, nessa posição aqui. E é só apertar com o L10. Costuma apertar só no manual, mas se você precisar aplicar o torque, né? Cerca de um quilo e duzentos também. Prontinho. Agora, vamos colocar a estrelinha do seletor da marcha. Aqui no caso já está com o pino que fica no trambulador. Que encaixa aqui nesse furo da estrelinha. É só empurrar a alavanca aqui para o lado. E colocar a estrelinha aqui na posição que coincide com o pino. Depois que estiver coincidindo com o pino, nesse caso aqui eu deixei a transmissão em neutro. Coincidiu certinho aqui, ó. É só colocar o parafuso da estrelinha e apertar. Na hora de apertar, permita que engate uma marcha. Para depois fazer o esforço. Se você quiser estar passando um pouquinho de trava rosca nesses parafusos, também pode. Aperte o parafuso com cerca de um quilo e duzentos de torque. Se você tiver o mínimo de experiência em mecânica, pode apertá-los. Somente no modo manual, que você não terá problemas. Encaixar aqui o garfo do câmbio. Essa parte aqui é nova e a estrela também é nova. O eixo do câmbio com o garfo do câmbio no lugar. Aqui, ó, tem uma ruela. Todas as motos da linha CG, Tudate, tanto é uma ruela aqui, ó. Nesse local. É só encaixar o eixo. Daí, aqui dentro tem a mola, que a gente tem que posicionar conforme o encaixe ali na carcaça. Vai ficar bem aqui no meio. Bem fácil de acertar isso daqui. Colocou o eixo com o garfo seletor. Vamos pegar o pedal de câmbio do outro lado e encaixar no eixo. Ali por baixo. Você acha onde que está o encaixe. Para fazer o teste. Rápido. Teste provisório. Eu coloquei o pedal de câmbio de uma forma que dá para perceber a ação dele aqui embaixo. Para a gente fazer um teste do câmbio. Depois de fechado aqui, vamos fazer mais um teste para ver se o seletor da marcha funciona normalmente. Engata a primeira marcha, sempre girando os eixos da caixa. Engatou perfeitamente. Estou girando aqui. Ou embaixo, no pinhão. Primeira. Vai voltar para o ponto morto. Passou diretamente para a segunda. Sempre girando o eixo do câmbio, senão não engata a marcha. Terceira marcha. Quarta marcha. Às vezes é necessário segurar os dois eixos ao mesmo tempo. E quinta marcha. Voltando as marchas. Quarta. Terceira. Segunda. Neutro. Primeira. Neutro. Segunda. Neutro. Perfeitamente. A caixa funcionou perfeita. A montagem foi um sucesso. Acompanhe o próximo vídeo. Que eu vou estar colocando aí. Na próxima imagem. É só você clicar. Para assistir a continuação. Da montagem da embreagem. Depois a bomba de óleo. Obrigado por assistir. E até o próximo. Deixe o like. E se inscrevam também. Valeu.